Essa cena poderia ser um reflexo da tarde quente em Teresina, mas na verdade é um protesto. Para provar que a água que está sendo desperdiçada na rua poderia servir para consumo, essa moradora até tomou banho com um balde. Estava aproveitando a água, a água que está se esgastando aí no meio da rua tudo. Não pode nem passar carne, nem nada. E aí caindo dentro desse buraco bem cheio de água, a água se estagando aí, a gente precisa. Hoje mesmo, eu acordei cedo, não tinha água no chuveiro, só pingando. A minha marida é deficiente, precisa de água, aí eu ia parando a água para levar para ele banhar nos baldes lá em casa. Não tinha água, derruba para estar lá de morro, sem eu lavar porque não tinha água. Vou lavar agora, água fina, estragando a água aí, a gente precisando de água. Há cerca de um ano, a água continua jorrando de uma encanação que nunca foi consertada. A Cristiane, que tem três crianças, relata que devido ao vazamento, é comum falta de água em casa. Porque fica muito fina, para a gente conseguir lavar uma louça com a pessoa tomando banho, não dá certo. Ou é a louça ou é o banho. A máquina, faz dias que eu não uso, boto lá uma vez, porque força muito o motor para poder lavar roupa. Eu estou lavando lá na pia do quintal, que liga a torneira, fraqueando, quando não tem ninguém em casa. Porque se tiver que tomar banho, a gente consegue lavar a louça. Há quanto tempo esse problema acontece aqui? Vocês já chegaram a entrar em contato com a Castrezina? Já entramos em contato, não foi só uma nem duas pessoas. Muita gente já entrou em contato, inclusive eles já vieram, cavaram, tiram foto. Aí, mesma coisa, não, aqui não vai com a mão, tem que ser tratou. Aí, pronto, morreu a história, não volto mais. O problema já foi relatado diversas vezes a Águas de Terezina. Mas, de acordo com os moradores, as equipes nunca se empenharam para resolver a situação. Cansado de esperar, esse pedreiro tentou solucionar por conta própria. Ontem mesmo nós tentamos ajeitar, eu mais e meu irmão ali, a água deu bem no imbigo da gente e a gente não conseguiu ajeitar. Ele já vinha aqui umas quatro, cinco vezes para ajeitar, mas não conseguiu também porque eles ficam dizendo que só contratou. E o trator, bem que no Mucambim, bem que no Mucambim, um quarteirão daqui e não vem ajeitar. Aí fica aí, ó, se a água aceira aqui, a água não está subindo no chuveiro para as pessoas banharem. Uma criancinha nova dessa, bem daqui, ó, bem aqui, recém-nascido, precisando de água. Tem muita gente idoso, tem gente de cadeira de roda, precisando de água, e está aí a água no meio da rua ali, ó. À noite, o volume de água costuma ser maior e complica, inclusive, a passagem de veículos. Chega a noite aqui, eu quero que veja aqui, fica igual a lago ali, cheia de água aqui. A gente tem que tirar o sapato para poder caminhar aqui por dentro, para não manhar o sapato nem alagar a casa toda. Porque é muita água aqui, é muita água, desperdício de água grande. Quem vai pagar essa água somos nós, não é eles não, quem vai pagar somos nós. Eu moro aqui há 25 anos, nunca tinha visto uma situação dessa. Isso aqui é uma calamidade muito grande para nós moradores daqui. É um sofrimento para nós, que a gente liga para a Água de Teresina, só manda a gente aguardar, aguardar. Eu digo, papai, a gente já está cansado de aguardar, e nunca chega ninguém. Passa o carro aí, faz só olhar e vai embora. Faz de conta que nós não existimos aqui dentro dessa vila aqui, essa vila Mucambim. E isso é uma vergonha para a Água de Teresina, deixar nós aqui na mão. Enquanto isso, os moradores permanecem em estado de alerta e na expectativa de que o problema seja resolvido. Ou seja, um problema que atrapalha a vida de absolutamente todo mundo, dos moradores, de quem passa pela região. Eu já ia pedir mesmo as imagens dessa senhora tomando banho na rua. Que situação humilhante, degradante, alguém que paga todos os meses a sua fatura porque não tem água há um ano. Agora eu pergunto aos moradores, está um ano sem chegar a boleto em casa também? Está um ano sem chegar a fatura de água, de conta de água para pagar? Porque depois a gente tem que ficar fazendo matéria, a gente tem que ficar falando das pessoas para se conscientizarem, para não desperdiçarem água. Quando a gente tem empresa que é responsável, dando um péssimo exemplo, prestando um péssimo serviço também à população, que fica aí, tendo que se manifestar dessa maneira. É uma manifestação, mas é humilhante você ter que se colocar numa situação como essa, pegar um balde de água para se banhar porque dentro da sua casa não tem água.